Pessoal, muito bom dia. Nós estamos aqui com a turma do projeto Aliança, um projeto que já está consolidado dentro da Cienta. A gente já se conhece, meu nome é Breno, a gente já teve alguns encontros juntos já, ou via Aliança, ou via visita nas cooperativas, eventos. E a ideia desse webinar aqui, que é mais um ponto do projeto Aliança, é a gente ser dinâmico, a gente mudar um pouco o modelo aula, o modelo palestra, e trazer aqui uma mesa redonda com dois profissionais referências no mercado. O professor Deli, da Federal de Viçosa, o professor daqui a pouco vai se apresentar, e o Lúcio Zagotti, que é da Cienta, e que tem um grande know-how e vai fazer também para a gente uma breve apresentação, logo depois do professor Deli. Eu já falei, e se vale a pena repetir, esse webinar nós vamos seguir um modelo diferente, nós não queremos trazer mais do mesmo, queremos discutir rapidamente alguns aspectos relevantes à produtividade, no projeto Aliança é um projeto que a gente instala áreas no campo, que a gente monitora os principais indicadores que levam à produtividade de soja, a parte de solo, perfil de solo, a parte de qualidade de semente, a parte de proteção de cultivo, produtos. Então, estamos aqui com 120 agrônomos, nesse momento agora, das melhores e maiores cooperativas do Brasil. Então, nós não queremos, de maneira nenhuma, trazer conteúdo mais do mesmo. Queremos discutir, queremos abrir aqui para vocês perguntarem para o professor Deli, para o Lúcio, eu também, se eu conseguir dar alguma resposta, eu vou dar alguns pitados aqui, e a gente vai evoluir desse jeito. Para a gente, inclusive, começar a discussão, nós vamos fazer a seguinte sequência. Eu queria mostrar alguns dados aqui para vocês, algumas informações relevantes em relação à produtividade do sistema de produção, o nosso tema aqui hoje é produtividade. Depois eu vou passar a palavra ao professor Deli, vai se apresentar, e também eu tenho algumas perguntas aqui que eu já quero fazer para ele, eu quero furar a fila aqui, ser o primeiro a fazer a pergunta. Para o professor Deli, e depois eu vou passar a palavra para o Lúcio, e eu também anotei aqui duas, três perguntinhas para o Lúcio, eu também quero ser o primeiro a perguntar aqui, e estimular que vocês perguntem, e o Lúcio também vai contribuir e responder essas perguntas. Lembrando que o projeto Aliança é um projeto muito diferente, porque o sucesso dele depende da participação de todos nós. e nós não temos material preparado aqui para ficar duas horas, a ideia não é essa. A ideia é a gente abrir a mesa menor daqui a pouco, abrir a discussão, e vocês fazerem as perguntas, seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas... se vocês concordam ou não concordam o que está sendo colocado aqui, tá bom? E aí, só tem uma informação muito importante, que o Fábio acabou de falar, em vez de fazer a pergunta no bate-papo, você vai fazer a pergunta nessa caixinha ao lado aí, que está o Q&A, né? Essa caixinha já cai direto do Fábio lá, e o Fábio, logo após a apresentação de nós três aqui, o Fábio vai moderar, vai falar essas perguntas para a gente aqui, que nós vamos discutir. Então, vamos iniciar aqui, iniciando uma... já estamos na safra de soia de andamento, né? A safra do Brasil também, para vocês, com vídeo verão, mas a maioria com soja, uma safra que começou totalmente diferente, né? Eu tenho um cliente aqui, que fala que cada ano é o primeiro, né? Então, essa safra, para a maioria das regiões do Brasil, vocês devem estar percebendo aí, que ela começou muito diferente nos últimos três anos, né? Uma das regiões já... a chuva aconteceu, deu condição de plantio, deu solo com muita capacidade de armazenamento de água, e as lavouras que estão se desenvolvendo aí, de maneira geral, eu gosto de ter alguns outliers, né? Mas, de maneira geral, as lavouras estão... se iniciaram, né? E é por isso que o Brasil bateu, há duas semanas atrás, o recorde de eficiência de plantio, né? Foi o que está sendo o plantio mais rápido da história do nosso país, pelas condições climáticas favoráveis que se instalaram no começo da safra. Bom, como essa discussão aqui, ela visa falar de produtividade, eu sempre fui muito curioso, desde que eu comecei a trabalhar com assistência técnica, com consultoria, eu fiz um levantamento que eu queria mostrar para vocês, sobre o que que explica, né? Ou quais são alguns dos fatores que explicam as altas produtividades de soja no sistema de produção. É lógico que aqui, eu não consigo elencar todos, nem tem todo esse conhecimento. Mas a gente roda muito, visita muitas artes produtores, tem os cases nossos lá do Comitê Estratégico de Soja no Brasil, do CERN, inclusive o professor D.D. é lembro também, e a gente acaba investigando, entendendo, dentro dos clientes nossos de consultoria, dentro dos clientes de vocês aí, da assistência técnica de consultoria, das cooperativas, e visitando várias áreas do CERN, a gente acaba concluindo alguns fatores que são importantes para a produtividade. Eu preparei aqui, de maneira muito resumida, como que a gente consegue explicar parte dessas produtividades boas em relação à média do mercado. É muito fácil da gente ir em uma região onde o clima foi igual, foi muito semelhante entre fazendas, e você teve variações de produtividade de 10, 15, 20, 25 sacos por hectare, de uma fazenda para outra, onde o clima foi o mesmo. Temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média, umidade, chuva, precipitação. O clima foi muito semelhante, e a variação nas produtividades, elas acontecem desde o extremo sul do Rio Grande do Sul até o norte do Pará. E para eliminar esse fator clima, que é o primeiro que a gente culpa, a gente sabe que o fator manejo está muito associado e ele é determinante para as altas produtividades. Muitas vezes, se o manejo é ruim, aprendendo isso com o nosso querido mestre, professor Paulo Senteiras, muitas vezes, se o manejo é ruim, independente do clima, a produtividade não melhora. Então, eu listei aqui algumas informações que a gente coletou em fazendas e que podem fazer sentido para vocês, que estão igual eu aí, todo dia no campo, todo dia tentando ajudar o produtor rural. primeiro, o que esses produtores têm que eles conseguem produzir mais do que a média da região? A gente observa que eles têm solos cultivados há vários anos e com multicultivos. Ele consegue colocar soja em um ano, milho no outro, depois intercalar com trigo, intercalar com aveia, abra de área no sistema. São solos que não vêm da repetição soja, milho, soja, milho, soja, milho, todo ano. Para provar isso, tem várias áreas do Cerrado que já entenderam que o sistema soja, milho, soja, milho consecutivo é falível. É um sistema que está quebrado, inclusive em relação a manejo de fungos de solo, nematóide, ervas, taníseos e por aí vai. Bom, então, isso é uma evidência. A gente acaba observando isso em todas as áreas que produzem mais em relação à média. A segunda coisa é que todas essas áreas que produzem bem, eles têm um ambiente favorável às raízes. Isso é observado em todas as áreas que estão entregando altas produtividades de soja. 5 mil, 5.500 quilos, 6.000 quilos, isso é possível observar. E, às vezes, em uma fazenda que tem uma distância de produtividade dentro da mesma fazenda, eu tenho glebas que produzem 55 sacos e tenho glebas que produzem 70, 75 sacos, você vai observar que grande parte da diferença dessas duas glebas está nesse slide aqui, que, na minha opinião, responde muita coisa em relação à alta produtividade. a terceira coisa é que existem nessas áreas bons teores de nutrientes. Uma planta para produzir muito, ela precisa de ter a comida no pocho e precisa de converter aquela comida em grãos. Um boi para produzir muito, uma vaga para produzir 45 litros de leite, ela tem que comer mais do que uma vaga para produzir 15 litros de leite. Ela não precisa de comer proporcional, porque ela pode ter uma eficiência de conversão melhor, mas que você precisa de ter um cocho abastecido com comida, aí você precisa, porque a planta não não te conta de maneira exata que horas que ela está com fome. Quando ela te conta, ela já perdeu produtividade. Então, a gente observa nessas áreas aos teus nutrientes. Todos esses produtores, eles dão importância muito grande na matéria orgânica do solo. E vocês que estão no sul, a gente visita muito o sul do país, sabem dessa importância da matéria orgânica e como vocês manejam ela. A turma que tem usado bastante matéria orgânica ali, a turma do oeste do Paraná, por exemplo, já gosta de vários benefícios desse insumo. Então, tem os solos, esses produtores tem os solos sempre convertos com resíduos vegetais. A safrinha é muito importante, o inverno passar com cobertura. É uma coisa muito importante que a gente observa e a singenta ajuda a gente a entender isso. Todos esses produtores, eles têm um time correto, um momento correto de controle de pragas, doenças e ervas daninhas. nós estamos com moléculas cada vez mais seletivas, cada vez menos impactantes para o meio ambiente e aí a gente precisa aplicar no momento correto, senão a praga não morre. O que mata a lagarta hoje são insensíveis que devem ser aplicados em menores índices, em fases da lagarta mais juvenis. e no mesmo caso se aplica para fungicidas, para ervas daninhas. É uma rede preventiva, a agricultura deixou de ser reativa e passou a ser preventiva já há mais de sete anos. O investimento continente na análise do solo, uma preocupação com o planejamento, a gente está vendo os produtores hoje que estão se destacando, eles não estão planejando safra, safra, mas já existe um planejamento de média e novo prazo para cinco, para sete anos. Breno, desculpa te interromper, parece que seu WhatsApp está aberto e ele está dando eco aqui. Tá bom. Tá, adoro. Beleza. Parou, porque ele parou de tirar a mensagem aqui, eu vou deixar ficar ruim. Vale, obrigado. Então, uma preocupação enorme com o planejamento, a gente visita vários bons produtores, eu não estou falando grande, tem bons produtores de dresser e tem bons produtores de dez mil produtores. É uma preocupação no planejamento, o sistema está muito dinâmico, uma rede de hematóides, que são realmente muito deletérios para a produtividade, um programa intenso de rotação de culturas, isso tem feito grande parte do sucesso dessas áreas que produzem bem, operações com qualidade, distribuição, velocidade, entendimento da dinâmica da gota, da vida útil da gota em cima da superfície da folha, e uma preocupação muito grande com a interceptação luminosa do nosso oceano da planta. Lembrando, nós estamos aqui numa planta C3, uma soja que é altamente exigente em manejo de crescimento. Nos solos de alta fertilidade, que é o que a gente quer, a soja desorganiza do nível do crescimento e pode, inclusive, reduzir a produtividade. eu não quero gastar muito tempo aqui, mas são informações que podem ser úteis para vocês que já lidam no campo já há muito tempo. Essas aqui são algumas constatações que a gente tem feito no campo. Mas e o futuro? Eu queria rapidamente passar por isso que eu vou passar a palavra para o professor Dery daqui a pouco. Mas e o futuro? foi feito um estudo pelo grande Lars e nós tivemos a oportunidade de receber uma boa palestra dele. E eu aqui estou trazendo adaptada da palestra dele, da Blink Consultoria, bons insights, boas ideias sobre o futuro dessa agricultura que a gente está vendo agora. E quem está moldando a agricultura do futuro? É essa agricultura que nós estamos vivendo hoje, os desafios que nós estamos vivendo hoje. E aqui estão algumas informações que o estudo traz para a gente. Um estudo bastante atualizado de agora em 2021. As grandes fazendas crescem, mas os pequenos, as pequenas fazendas permanecem no cenário por um motivo muito simples. Cooperativismo, nós estamos lidando diretamente aqui com vocês que são cooperativas, o acesso direto à mesa de denunciação, a diferenciação da produção, a conversão disso em proteína, a tecnologia digital continua fazendo os pequenos produtores ficarem no jogo. Agora, o crescimento das áreas possivelmente, o que a gente está vendo agora, vai vir das grandes propriedades. A integração lavoura-pecuária vira um negócio do agricultor, do agricultor muito ciente do que está acontecendo numa agricultura circular, onde você consegue devolver um discurso muito importante para lavoura, que é a matéria orgânica, que é o esterco, que é o composto enriquecido. Vai existir, a gente já está vivendo isso, uma dificuldade de mão de obra, e aí é interessante que esse apagão de mão de obra traz um componente interessante para o jogo, que é a parte de terceirização. Nós somos muito pouco acostumados com a terceirização da agricultura e ela vai se consolidar cada vez mais. E esse apagão, essa dificuldade de mão de obra, de tudo que a gente tem conversado com os produtores rurais, ela não é em quantidade, não vai faltar mão de obra em quantidade. O que está faltando e o que vai faltar daqui para frente é mão de obra com qualidade. A gente treinar essa turma da fazenda, a gente fazer essa turma ter acesso ao digital, que é um negócio muito difícil. A Cidreta sabe disso, a Bahia sabe, a Jundir sabe, que é um negócio difícil a tecnologia que está aqui hoje ser aplicada no campo com exatidão. O produtor cresce em tecnologia, não em relação à área. Lógico, a gente está falando de sustentabilidade, então, a conta fechar precisa ser socialmente, ambientalmente, econômicamente viável e a gente sabe que vai ser em produtividade. O incremento principalmente via germoplasma, via material genético. Uma injeção muito grande de produtos biológicos, bioestimulantes, fertilizantes especiais, isso está acontecendo no mercado. isso tudo tem um reflexo muito grande na complexidade do manejo. O produtor vai começar a planejar safras de dois, três, quatro, cinco anos daqui para frente. Uma explosão, a inovação, logicamente, a internet das coisas, uma explosão muito grande na resistência a defensivos em biotecnologia, tanto em pragas quanto em doenças, quanto em ervas a mim. Aqui eu estou chovendo um olhar que vocês observam isso no campo. Em 2020, entre 10 e 15 novas pragas que não eram catalogadas aqui no Brasil, já foram registradas e já estão registradas aqui no país, entre 10 e 15 novas pragas que não existiam. Elas já estão sendo regulamentadas. a mentalidade do campo migra do manejo específico para o manejo mais amplo, soja de canva, soja 2,4D, milha CCA, todo o complexo da biotecnologia que vai se trazer aqui vai fazer o produtor pensar num futuro muito mais complexo do que ele está pensando hoje para a região só safra e safrinha. novas variedades com foco em valor nutricional, esse é um apelo da sociedade e a biotecnologia vai vir para enriquecer isso. Edição gênica, alterando o RNA, isso já é uma realidade, várias empresas já fazem isso, a TMG faz, a VAI faz, várias outras empresas fazem isso. E um salto produtivo via fertilizantes especiais. a gente viu aí recentemente o que a Embrapa junto com outras empresas fizeram através de uso de bactérias, passivos, metidos e vários outros passivos, incrementando produtividade de soja pela sonibilidade do fósforo que essas bactérias promovem, pela disponibilidade do fósforo não hábito que estava lá e essas bactérias conseguem fazer essa conversão. Então, é uma agricultura muito interessante que nós estamos convivendo aqui para frente. as fazendas elas passam, o agricultor passa da gestão de tradição para a gestão do conhecimento, ele passa de ser monocultor para ser floricultor, a agricultura se transforma de equipe de provas para terceirização, o cara não tem que preocupar só em plantar e colher, tem que preocupar em comercializar, em ter ferramentas que protegem a margem de lucro dele, ele tem que pensar sempre em produtividade para pensar em margem, não existe nada mais sensível à margem de lucro, a potencial de geração de caixa dentro do negócio da fazenda do que produtividade, por isso que nós estamos discutindo isso aqui hoje. A agricultura de hoje o mercado ainda fica muito distante do cliente, a ideia é ficar bem próximo do cliente e a gestão vai ser a palavra da vez. Então, eu queria aqui não delongar mais do que esses principais que eu usei, mas provocar vocês, vocês que estão na ponta, vocês que estão aí aumentando as médias de produtividade e rentabilidade dos produtores, a fazer esse ressocínio que parece ser lógico, mas é muito difícil colocar isso tudo em conexão e fazer o sistema de produção produzir cada vez mais. E eu, com essa provocação aqui, com esse plano de dado, com alguns livros que eu apresentei aqui, eu gostaria de convidar e passar a palavra ao professor Derli, que é um grande especialista na área da fisiologia de plantas, é uma pessoa que eu acho que agir muito e o trabalho que o professor Derli tem feito vai gerar muitos frutos para a agricultura no futuro, já tem gerado, ele vai mostrar alguns dados, e professor, fique à vontade para se apresentar, para contar um pouco do que você faz, eu não quero entrar nesse detalhe e deixar você à vontade, e eu queria fazer duas perguntas para você antes de desligar meu microfone aqui, ok? E aí você já pode se apresentar e eu vou passar os seus slides aqui que eu tenho eles aqui para você responder essas perguntas. A primeira coisa, vamos lá, aquela musiquinha do show do milhão lá, não preparando ela, professor, a primeira dúvida é o seguinte, é possível produzir mais com o mesmo grau de educação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, se a gente quer aumentar a produtividade, e a gente fala muito nisso, e a gente é ávido por isso, e a gente tem que aumentar a produtividade com sustentabilidade, qual que é, então, vamos colocar a bola no chão, qual que é a primeira providência que tem que ser pensada em relação a isso? Aí, minhas duas perguntas, desculpe se eu deram alguém demais e fique à vontade para conduzir. Bom, bom dia aí a todos, é um prazer estarmos aqui, como o Breno falou, eu sou o professor Derli, eu sou da Universidade Federal de Viçosa, atualmente eu sou professor titular, eu trabalho historicamente com recursos genéticos e com tomate, é interessante isso, né, mas cada vez mais eu fui caminhando, porque eu trabalho com ecofisiologia aplicada desde 2000, desde o meu doutorado, então nós fomos caminhando para discutir e montar estratégias que eu diria de manejo, especialmente para a planta C3. Antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu queria só dar um alô aí para o Rodrigo, ele é da Copercitrus, né, e ele foi meu aluno outro dia, não foi isso, Rodrigo? Tem pouquíssimo tempo, né, eu fico muito feliz de estar nesse momento falando para, especialmente aí, para agrônomos de cooperativas, eu também já trabalhei com a cooperativa e eu sei do dia a dia, efetivamente, vocês é que colocam a mão na massa essa grande produção que nós temos, lógico que ela vem de grandes empresas, mas, na verdade, é o conjunto das cooperativas que formam a produção significativa Brasil. Então, é um momento muito feliz, eu fico muito honrado de estar aqui, eu gostaria de agradecer a Reagro e a Singenta o convite para termos essa oportunidade de conversa. Muito bem, Breno, você poderia passar, então, o nosso primeiro slide aí? essa é a primeira coisa que nós temos que entender muito claro e quando eu vejo todo esse assunto de biotecnologia e alteração disso e multicultivo e adubação, eu acho isso tudo muito interessante, tudo isso é lógico, tudo isso é possível, mas nós temos que entender que nós, enquanto agrônomos, nós trabalhamos com algo extremamente complexo, que é a junção de atmosfera, solo e planta. O que nós lidamos é algo difícil, envolve análise, normalmente eu digo, de um paciente que não fala e quando eu digo isso hoje eu tenho que esclarecer, senão as pessoas brigam comigo, eu estou me referindo à planta, então ela vai nos dizer o que está acontecendo nessa combinação tripla que é de difícil compreensão a princípio. Eu anotei diversos pontos que o Breno citou aí, solos cultivados há vários anos, ambiente favorável na raiz, teores elevados de nutrientes, e aí ele me lança uma pergunta ótima, como produzir mais com menos? na verdade isso foi uma pergunta feita num congresso quando eu fui apresentar Agricultura Estômatos Abertos e um sujeito lá pelas tantas ele se levantou e falou assim, Éderli, essa área que você está trabalhando ela é muito boa para gerar artiguinhos, e como eu estava apresentando os princípios teóricos eu não tive muitas informações, mas esse senhor ele deu tanto azar que três anos depois eu fui convidado para falar sobre os resultados. E quando eu mostrei uma variação de quase 70% de produção e aí ele mesmo depois me chamou, mas aí ele falou, quando ele me falou que isso era bom para artiguinhos ele falou em público, mas a segunda vez ele falou só no particular, ele falou, é, se aumenta a produção mas faz artiguinho também, mas essa segunda foi só entre nós dois, ele foi só no cafezinho, mas faz parte. Muito bem, então voltando ao nosso assunto, essa interação tripla é que vai definir tudo aquilo que a planta efetivamente faz. Então nós temos que entender minimamente de pelo menos essa ecofisiologia aplicada para que a gente possa julgar o que está acontecendo. Um dos, eu vou contar para vocês, o primeiro erro que eu fiz e foi o primeiro, infelizmente não foi o último, mas foi o primeiro. Eu trabalhava numa cidade que produz muito pimentão, eu cheguei para trabalhar naquela cidade, eu era agrônomo da Ematé e a minha primeira visita foi visitar um agricultor que tinha problemas e ao chegar lá eu vi claramente sintomas de arrochamento de folha e eu falei isso é deficiência de fósforo. Deficiência de fósforo. E aí perguntei para ele você fez análise de solo? Não, não fiz análise de solo. Mas você botou calcário? Ah, botei, botei 2,5 toneladas por hectare. E aí eu pensei o cara não fez análise de solo. Ele colocou esse calcário em cima de uma informação histórica. Provavelmente esse fósforo está indisponível, certamente não tem fósforo em quantidade suficiente. Essa planta está mostrando deficiência e aí eu fiz um segundo teste. Eu peguei um fruto em formação, cortei e vi uma camada de abecisão entre as sementes e as placentas. E aí eu concluí. É deficiência de fósforo. Essa deficiência de fósforo pode estar associada a um pH não adequado e, portanto, esses frutos não vão produzir. E concluí e falei para o cara. E aí ele me perguntou o que eu devo fazer. Eu falei, olha, para você não perder tempo, o ideal seria você arar e partir para uma próxima cultura. Muito bem. Passa o tempo, 40 dias depois, esse camarada entra no escritório da matéria com uma caixa de pimentão. Coloca em cima da minha mesa e fala, professor, pode levar tudo para casa porque esse é o pimentão que o senhor mandou arar. E o que que aconteceu? Nesses 40 dias, a temperatura aumentou. A temperatura aumentou, a umidade relativa baixou e essa planta voltou a absorver fósforo. E aí eu fiquei doido, voltei na lavoura, coletei a amostra de solo, coletei a amostra de folha, fiz as análises, porque nós tínhamos um laboratório de química na época, fiz as análises e o fósforo estava lá. O que eu estou mostrando para vocês? A agricultura numa interação de atmosfera, solo e planta. A planta respondendo para mim aquilo que a atmosfera estava ditando para ela, embora o solo dissesse outra coisa. Então, a gente tem que entender essas coisas. Caminhando um pouco mais? Pode passar, Breno. Isto. Essa é uma outra coisa interessante e que vai nos ajudar a responder esta pergunta que o Breno me fez. é possível produzir mais com o mesmo? Essa é uma coisa muito interessante da gente entender o seguinte, quando eu respondo a essa pergunta, de forma alguma eu estou atacando a essencialidade dos elementos minerais. Nós temos 14, mais carbono, hidrogênio e oxigênio, chegamos a 17. Todos eles são essenciais. Ser essencial significa que sem o níquel, sem o nitrogênio, sem o fósforo, a planta não completa o seu ciclo. Entretanto, se vocês observarem aqui, e aqui nesse caso eu peguei soja, eu peguei uma amostra de soja e decompus em elementos naturais. Soja para o comércio. Isso em termos médios. 10,5% de água, carbono, hidrogênio e oxigênio formando 84,48 e os minerais 5,52. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, então, é isso. Em termos de minerais, nós vamos estar na casa de 5% a 6% do peso final do produto a ser comercializado, porém, sem afetar a essencialidade. Perfeito? Tá. Agora, são duas coisas que nós temos que entender. a planta... Por favor, volte no anterior. A planta absorveu somente 5,52% dos minerais? Efetivamente, não. Por quê? Em torno de 80% a 90%, podendo até chegar a 95% da solução do solo que essa planta absorve, vem um composto, quando a gente fala solução do solo, é um composto de água mais nutrientes. Mas de 80% a 95% dessa água absorvida, na verdade, vai para controle térmico de uma planta. Isso significa que grande parte daquilo que a planta inclusive absorve, ela não precisa, ela não efetivamente vai utilizar pelas vias bioquímicas e para a via de produção. Isto significa que se nós conjugarmos plantas, solo, atmosfera de uma maneira eficiente, nós podemos conseguir aumentar a produção sem que com isso tenhamos que aumentar a quantidade de adubo. Esse adubo ele precisa, como disse o Breno, de teorias elevadas de nutrientes. Está certíssimo. É isso mesmo. agora, paralelo a isso, eu preciso de fazer aquela combinação dos três elementos para que esses nutrientes sejam absorvidos e sejam efetivamente utilizados, especialmente num ano onde nós vamos ter essa guerra agrícola. Vocês já viram que a Rússia reduziu a venda de nutrientes com base em nitrogênio e nós ainda vamos ter um problema um pouco mais sério em relação ao fósforo. Lembrem-se que nós estamos caminhando a passos largos para ser líder planetário e a nossa agricultura, como ela vem do Cerrado, ela é muito calcada em adubação. Portanto, os nossos competidores podem querer reduzir justamente a nossa oferta de nutrientes para que a gente produza menos e saia desse patamar para que sobe um filão de mercado para eles. Então, é muito importante que a gente entenda que é possível a gente fazer mais com o mesmo. Agora sim, Breno, nós vamos para o próximo slide. E aí? Agora, falando de uma coisa que, normalmente, os alunos e o Rodrigo devem ter pulado fora desse negócio, que é a questão do potencial hídrico. Como que a gente pode entender isso? Como que a gente pode usar isso? E eu coloquei aqui de uma maneira muito simples para vocês, né? Então, esse é um solo na capacidade de campo. O potencial hídrico dele é menos 0,3. Eu estou colocando uma raiz que o Breno disse também. Eu gostei muito do seu texto, sabe, Breno? Ambiente favorável às raízes. Isso mesmo. Raízes saudáveis, raízes profundas, grande quantidade de raízes fortes, grande quantidade de raízes finas. Esse conjunto vai fazer com que a raiz, ela explore na horizontalidade e também na verticalidade. Fazendo isso, esse sistema radicular, ele vai ter acesso à maior disponibilidade d'água e nutrientes e, portanto, essa raiz vai estar em equilíbrio com esse solo com um potencial hídrico de menos 0,3. Agora começa a nossa história de planta, solo, atmosfera. E o chilema? O chilema dessa planta, já por conta da presença de moléculas macro, como é o caso de celulose, hemicelulose, pectinas, ele vai ter um potencial hídrico de menos 0,7. Portanto, a água, então, ela tende a sair da... A água é nutriente, entenda bem? Tende a sair da raiz e ir para o chilema que está no caulo. Agora, se essa água sai da raiz e vai para o chilema, esta água que antes estava no solo, agora ela passa para a raiz. Então, do solo passa para a raiz e da raiz passa para o chilema. E agora nós vamos encontrar a folha. A folha é o pulmão da planta, né? Só que a folha, em função da grande quantidade de macromoléculas e também micromoléculas, ela vai ter um potencial hídrico mais negativo, um potencial hídrico normalmente de menos um. Então, seguindo, a água, ela passa sempre do potencial hídrico maior para o menor. Então, ela estava em menos 0,3 no solo, passou para a raiz, isso foi simplesmente processo de difusão, ok? Porque nós temos em equilíbrio aqui de potencial hídrico, da raiz, ela passa para o chilema e do chilema ela passa para a folha. E aí agora surge o nosso grande, não vilão, mas a nossa grande característica, a atmosfera com potencial hídrico de menos 100. Menos 100. Ou seja, nós temos uma atmosfera pronta, preparada para absorver água em grande quantidade. só que a natureza dotou a planta de um controle. É a única válvula de controle em todo esse eixo. Raiz, chilema, folha, nós vamos encontrar aqui os estômatos. Então, quando essa água é puxada em grande velocidade, naqueles momentos de altíssima temperatura, quais são os momentos de alta temperatura? 10, 11, meio-dia, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, dependendo da região, nós vamos ter sete horas de temperaturas altas. Temperaturas muito altas, umidade relativa baixa, déficit de pressão de vapor muito negativo e, automaticamente, essa atmosfera sedenta, puxando água em grande quantidade. Então, a água entra pelo sistema radicular, sobe e grande parte dessa água vai sair na forma de vapor nesse estômato para fazer o controle térmico dessa planta para que não haja desnaturação de proteínas. Foi por isso que eu disse para vocês, de 80% a 95%. Então, efetivamente, meus amigos, a nossa agricultura, e aí eu vou dizer de agricultura de planta C3, ela é uma agricultura com deficiência hídrica. E qual é o momento que nós passamos por deficiência hídrica? Nós passamos deficiência hídrica às 10, 11, meio-dia, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas à tarde. Por quê? A quantidade de água que sobe aqui e que é perdida na forma de vapor é muito grande. Essa planta vai perdendo água, vai perdendo água, só que no sistema radicular é produzido ácido abscísico e nas folhas também é produzido ácido abscísico, que é o que nós chamamos de síntese de novo. Então, quando muita água passa e é perdida na forma de vapor, esse ácido abscísico sobe, inverte o processo e ocorre o fechamento estomático. E aí, o que vai acontecer? Lá por meio-dia, uma hora, nós vamos ter uma temperatura tão alta, uma umidade relativa tão baixa, esse déficit da atmosfera é tão grande, só que o estômato fechou. Então, essa planta agora, ela está sofrendo um estresse térmico em função do não suprimento hídrico. Só que 10, 11, meio-dia, uma hora, duas horas, três horas, são justamente as horas de maior disponibilidade de luz. justamente o momento que nós poderíamos ter maior eficiência fotossintética e uma expectativa de maior disponibilidade de fotossimilados que caminham para a produção. Então, vejam o que que a gente pode fazer, e aí é uma coisa muito importante que a gente entenda, e aí eu já vou colocar uma questão prática para vocês de entender, é privilegie sempre que possível, sempre que possível privilegie plantas precoces. Por quê? Por conta dessa atmosfera menos 100. O déficit hídrico no solo, ele é somatório, né? Nós passamos um período agora que nós ficamos, aqui no caso de Viçosa, nós ficamos 70 dias sem chuva. Então, ao contrário do déficit de temperatura que sobe hoje, desce, sobe, desce, o déficit hídrico não acontece isso. Ele vai a menos dois hoje, amanhã ele vai a menos cinco, e ele é cumulativo. Então, se você tem uma planta precoce, essa planta ela consegue produzir e fica menos tempos exposta a esse déficit cumulativo. Por outro lado, eu tenho que trabalhar com plantas com raízes profundas. Então, aquele ponto que Breno colocou lá, eu achei até que você fosse utilizar, você colocou uma semente linda, o agricultor utilizar uma semente com um bom peso, quanto maior o peso, isso já está demonstrado, sementes maiores tendem a ter mais vigor. Por quê? Porque o sistema radicular, ele começa a desenvolver mais rápido e tende a produzir, tende, isso não é regra, mas tende a produzir raízes mais vigorosas e mais profundas. Então, uma semente boa com um peso de mil sementes viável, uma cultivar um pouco mais precoce, lógico que isso aí envolve uma análise um pouco mais profunda, que eu estou falando somente de ecofisiologia, mas uma planta mais precoce. Outra coisa muito importante que se esqueceu hoje, que é a questão de população de plantas. Esse ambiente, esse dorsel que nós falamos, ele vai ser definido pela quantidade de folha. Quanto mais folha eu tenho nesse ambiente, mais folhas estão perdendo água na forma de vapor e automaticamente eu posso gerar um ambiente dentro do ambiente de cultivo diferente do ambiente externo. Então, eu posso ter aqui entre as plantas um déficit hídrico ou um potencial hídrico que não vai ser efetivamente menos 100. Mas, para isso, eu tenho que fazer estudos. Nós temos que pensar. Caminha um pouquinho mais, só para a gente. Para mim, esse é um dos grandes gráficos. eu infelizmente ainda não tenho o equipamento para poder fazer essa leitura, mas isso aqui sinaliza o que é agricultura, especialmente para a planta C3 Brasil. Eu tenho aqui três cenários muito importantes. O primeiro cenário que eu tenho é esse cenário aqui que é o cenário ideal. Aqui eu tenho um solo bem hidratado e com um ambiente de baixa pressão de vapor. O que é baixa pressão de vapor? É aquela necessidade da atmosfera de puxar água. Tá bom? Isso eu só vou observar em ambiente protegido. E nós sabemos de longa data que o ambiente protegido produz três até cinco vezes em relação ao campo. Mas por que ele faz isso? Vejam aqui o seguinte. Seis horas da manhã, os três ambientes. Olha, o primeiro ambiente é bem hidratado e com baixa déficit de pressão de vapor. Depois eu tenho um segundo ambiente que ele é moderadamente hidratado, mas com alto déficit de pressão de vapor, ou seja, um solo, um ar precisando de água. Isso aqui eu vou chamar de agricultura sul-sudeste. E eu tenho um terceiro ambiente onde o solo já tem um déficit hídrico e eu ainda tenho um déficit de pressão de vapor muito negativo. ou seja, o solo ele tem pequena disponibilidade d'água e a atmosfera quer muita água. Esse aqui normalmente é um ambiente de regiões áridas. O nosso nordeste é clássico nesse ponto. Então eu tenho um ambiente protegido, eu tenho sul-sudeste e eu tenho nordeste. Lógico que todas essas comparações são pobres, então me desculpem aí, certamente cada ambiente desse é muito mais rico do que eu estou falando. mas o que eu quero mostrar para vocês? Seis horas da manhã teoricamente está tudo igual. Isso aqui não é bem verdade não, porque no campo a gente vê a coisa diferente. Mas seis horas da manhã para esse gráfico aqui está tudo legal. Quando você começa, isso, vai me ajudando aí, Breno, lá pelas oito horas da manhã já começa a fazer uma diferenciação. Mas se nós chegarmos aqui, olha, às dez horas da manhã com um sol bom, uma luz boa, temperatura boa, essa planta pronta para fazer fotossíntese, eu já começo uma distinção. O solo com boa disponibilidade d'água, o que vai acontecer? O que está marcando aqui do lado? Isso aqui, gente, é condutância estomática. Entenda, grau de abertura de estômatos. E abrir estômatos são importantes para quê? É pelo estômato que vai ocorrer a entrada de CO2 e a saída de vapor d'água. Se vocês lembrarem bem, o trânsito de CO2 e de água passam necessariamente pelo estômato. Então, nós estamos falando de algo com a importância de 94 a 95 por cento de impacto na capacidade produtiva de uma planta. Ok? Se a planta tem alta eficiência fotossintética, ela pode produzir muito ou não. Porque aí vai depender do manejo de pragas e uma série de outros fatores. Mas, se a planta tem um baixo potencial fotossintético, ela necessariamente vai produzir pouco. Ok? Necessariamente vai produzir pouco. Para que a gente entenda, é mais ou menos igual jogar... Eu ia falar jogar na loteria, sabe, mas eu vou falar jogar na mega cena, porque loteria nem existe mais, né? Senão o povo vai lembrar lá do fantástico, da zebrinha do fantástico, o Rodrigo vai falar professor... Não. Mas é o seguinte, só ganha na mega cena quem joga. Só produz muito quem tem fotossíntese alta. É impossível você fazer ao contrário. A planta tem uma fotossíntese medíocre e produzir muito. não. Isso não tem sentido. Especialmente para nós que estamos falando de produção e produtividade. Mas caminhemos. Então, lá pelas dez horas... Opa, só um certinho. Caminhemos, mas no gráfico... O professor sempre fala muito, sabendo. Veja aqui, gente, por volta de meio dia, horário mágico, horário da agricultura brasileira ganhar dinheiro. Olha que coisa legal. Aquele ambiente completamente irreal, que eu estou chamando de ambiente protegido, a planta vai estar lá com oitocentos de abertura de estômago. Ou seja, absorvendo CO2 a milhão, perdendo água na forma de vapor a milhão. Isso significa que a sua rubisco está funcionando, fotossíntese a milhão, e está concorrendo para chegar lá a trezentos, quinhentos por cento. Já no nosso ambiente de campo, descendo um pouco mais aqui, em função da temperatura, está muito alta, a umidade relativa está baixa, o déficit de pressão de vapor muito negativo, essa planta perdeu tanta água na forma de vapor, essas raízes geraram ácido abscísico, esse ácido abscísico vai concorrer para fechar, ainda que parcialmente, os estômatos. Então, os estômatos caíram de 800, que foi a situação ideal, para algo em torno de 500. Trezentos micromoles de redução. Mas esse era o nosso ponto alto, desde que a nossa planta tivesse condições atmosféricas e de solo para assim fazer. Mas e numa situação de estresse, descendo um pouquinho mais aqui, Breno? Aqui é que ficou complicado. Essa planta demandou muita água, ela estava com um sistema radicular superficial, esse solo superaquecido perdeu água na forma de evaporação, vapor, pouca disponibilidade d'água para essa planta, essa planta tende a puxar água, tende a puxar água, essa água não sobe, gera um estresse térmico, esse estresse térmico produz ácido abscísico, ácido abscísico fecha o estômago. Então, eu tenho aqui uma planta sofrendo um estresse térmico e um estresse hídrico severo, e a abertura estomática dela não chega à metade da situação ideal. Perfeito? Situação continua, três horas da tarde é um ponto ideal, veja que a nossa situação ideal, ela continua lá em cima, mas reduziu somente pela redução de luz, naquele ambiente que eu chamei de sul, sudeste, nós vamos produzir um pouco menos, mas temos na casa dos seus 600, recuperamos, mas aquela planta que sofreu um estresse térmico e hídrico muito forte, ela não consegue mais, porque ela deveria vir até esse ponto, ela não consegue retornar, então ela passa, ela transfere o estresse de um dia para o outro, e com isso ela vai perdendo eficiência, vocês já viram isso no campo, são aquelas plantas que progressivamente vão ficando mais amarelas, embora tenha fósforo, nitrogênio, enxofre, potássio, mas ela vai ficando mais amarela, isso porque eu estou tendo oxidação do aparelho fotossintético, então essa planta não pode produzir mais, agora como eu posso resolver isso? Eu posso irrigar toda a área brasileira que sofre déficit? Não, mas eu posso trabalhar com plantas, trabalhar com variedades mais precoces, eu posso fazer estudos de espaçamentos, eu tenho que necessariamente preparar o meu solo, o meu perfil de solo, para que a minha planta desça o seu sistema radicular o mais rápido possível e com isso ela consiga explorar maior quantidade de água, tá certo? Se vocês olharem bem, especialmente durante o nosso período de inverno, eu estou na região da zona da mata, nós vamos ter florescimento de IP, por que que IP faz esse atrevimento de florescer em pleno déficit hídrico? porque o sistema radicular dele não está à superfície, está a 4, 5 metros de profundidade, eu já encontrei raízes de tomate a 2 metros de profundidade, então nós temos que fazer a mesma coisa com soja, nós temos que montar perfil em direção à capacidade de campo, então não é montar perfil, simplesmente vou construir um perfil com 2 metros, com 5 metros de profundidade, não faça isso, nós temos que analisar, nós temos que conhecer o nosso solo do ponto de vista físico, do ponto de vista químico, ok? Para que a gente possa estrategicamente usar isso, agora caminha um pouco mais, Breno. Olha que beleza, né? Foi nesse, o dia que eu mostrei esse resultado aí que o sujeito falou, mas em particular, é professor, produz artiguinho, mas produz também, né? Eu fiquei quieto, mas me deu vontade, falou, gente, dá um microfone para esse sujeito e parar de falar babacha. Mas o que eu queria mostrar para vocês, esse aqui é um experimento de tomate, né? Hoje nós estamos começando o nosso primeiro experimento em Luiz Eduardo trabalhando com soja. Por que que eu trouxe esse resultado para vocês? Inclusive porque ele já está publicado, ele foi publicado numa revista no Canadá, onde eu mostro para vocês o seguinte, nós fizemos um experimento em 2017, e aqui, o que que eu fiz? Nós fizemos um estudo de perfil, como é tomate, tomate envolve irrigação, né? Então, eu fiz um estudo de perfil e eu estudei intervalos de irrigação de um dia, três dias, cinco dias, sete dias e nove dias. O que que efetivamente eu queria? Eu preparei esse solo, eu fiz um perfil físico e químico, eu não tinha camada adensada, não tive problema de pH, a disponibilidade de cálcio, magnésio, enxofre, fizemos colocação de fósforo em profundidade, próximo ao plantio, ok? Com isso, eu ainda dei um estímulo hídrico que foi a questão da quantidade de água. Porque o que que eu fazia? Para irrigação, por exemplo, de nove dias, eu acumulava o déficit dos oito dias, somava tudo e aplicava de uma única vez. Então eu fazia uma pequena chuva, eu molhava esse perfil em profundidade. Com isso, o sistema radicular desceu em profundidade e essa planta teve um suprimento constante de água e água numa temperatura menor. E agora eu estou medindo isso, eu coloco sensores térmicos aqui em Viçosa a oitenta centímetros de profundidade, eu chego a ter temperaturas de até quatro graus. menor do que a temperatura atmosférica. Ok? Aí o que aconteceu? Veja a produtividade. Com irrigação diária e sistema radicular lá em cima. Essa planta produziu em torno de cento e quinze toneladas. Está ótimo. Tomate tem a média Brasil de setenta. mas quando eu cheguei com irrigação de sete dias e nove dias eu fui para cento e quarenta e oito toneladas por hectare. Pergunta é bom pular de cento e quinze para cento e quarenta e oito sem gastar nada com isso? E o outro, esse foi o experimento de dois mil e dezoito, a resposta exatamente do mesmo patamar. Nós vamos ter aqui a irrigação diária em torno dos seus cento e cinco, cento e seis toneladas e lá com sete, nove dias chegando na casa de cento e sessenta toneladas. O que que efetivamente nós fizemos? Nós aumentamos de modo estratégico a disponibilidade de água e nutrientes para que essa planta planta explorasse melhor. Maior disponibilidade d'água e água com temperatura menor, eu vou, entre outras coisas, promover o melhor controle térmico, ok? E automaticamente eu vou permitir que esse estômato fique aberto por mais tempo, aumentei a eficiência fotossintética. Eu não trouxe esses dados para vocês, mas isso foi efetivamente medido. Então veja, nós tivemos maior eficiência fotossintética e menor concentração de ácido abscísico nessas folhas e nesse caude. Isso tudo eu medi. O que que significa isso? Que essa planta absorveu menor quantidade, precisou de menor quantidade de água. Mas se eu medir esse fruto, ele vai estar lá com os seus 5% de nutrientes. Você pode... A próxima? Me parece que teve uma pergunta enquanto eu falo. A próxima já é do Luiz. Do Lúcio, né? Isso. Ótimo. Eu acho que eu recebi uma pergunta, Fábio. Eu não sei se eu já posso responder. Nós vamos deixar para o final, professor. Você que sabe. Para mim, está tranquilo. Ótimo. Então, como mensagem final, eu queria dizer isso. Que a fisiologia, ou melhor, a ecofisiologia, pode nos dar uma série de luzes para orientar melhoristas, eu sou melhorista, para orientar melhoristas o que que nós buscamos em variedades modernas, quais as características que nós precisamos ter, quais as características que todas as plantas precisam ter, é muito importante que a gente entenda isso. Se nós nos conscientizarmos de que a nossa agricultura é uma agricultura sob déficit hídrico, que as nossas plantas todos os dias sofrem déficit hídrico, nós, enquanto melhorista, vamos trabalhar com essa questão. Nós, enquanto fitotecnistas, enquanto agrônomos de campo, nós temos que revisitar experimentos de espaçamento, nós temos que consultar a questão de engalhamento de folhas, para que a gente possa ter noção desse ambiente que está sendo gerado. Por quê? Por mais que a gente faça, às vezes, um preparo de solo extremamente bem feito, lá no SESB, eu vejo muito aquela informação, o básico bem feito. Mas será que nós estamos fazendo o básico bem feito mesmo? Será que nós estamos selecionando uma variedade de acordo com o nosso ambiente? Ou será que nós estamos trabalhando simplesmente pela facilidade de obtenção de sementes? Será que nós estamos investindo em sementes de boa qualidade? Ou nós estamos apostando simplesmente depois numa nutrição melhor? Então, nós temos que ter, pensar em tudo. Qual é o ambiente que eu estou? Qual é a variedade? Por que eu vou selecionar essa variedade? a qualidade dessa semente, a qualidade desse preparo de solo, a construção desse perfil físico-químico, a ter uma população de plantas indicada para o meu ambiente, isso vai me dar oportunidade de alcançar safras melhores, safras mais sustentáveis. Quero não ter falado muito, mas é isso. É que eu estudo é relativamente recente, e a gente vê um resultado desse com o tomate, e quando se faz a correlação para a soja, você fica muito mais animado, porque o material de soja pode contribuir muito nisso, tem um pano termoplasma que existe que é da cultura, muito grande, e a gente explora realmente muito pouco. Interessante os dados de marido, eu acho que vão surgir boas dúvidas para o nosso bate-papo. Obrigado, professor. Pessoal, eu queria, vamos na sequência aqui, eu queria chamar o Lúcio, o Lúcio que está aqui representando a Singenta com várias outras pessoas dentro da sala aqui, e queria agradecer, Lúcio, a sua participação, para nós é muito importante enriquecer esse bate-papo aqui com a visão da Singenta mesmo, do negócio, da agricultura, a visão de futuro, e eu separei aqui também três perguntas que você vai se apresentar melhor e na sequência você pode, inclusive, aproveitar para responder essas perguntas. A primeira, Lúcio, quais são as maneiras, nós estamos falando tanto de inovação, estamos falando tanto de agricultura do futuro, quais são as maneiras de inovar atualmente para a agricultura pensando no mercado da Singenta de proteção de cultivos, em um dos mercados da Singenta que é a proteção de cultivos. Essa é uma pergunta. A outra, quais são os principais desafios que o produtor pode esperar para os próximos anos? Eu coloquei alguns lá, mas eu não sei se eu estou certo, eu queria a sua opinião para complementar ou questionar aquilo que nós falamos. E a terceira é, como que a Singenta, as três estão envolvendo a corporação, como que a Singenta pretende se posicionar no mercado nos próximos anos, pensando exclusivamente na proximidade do agricultor. Se aquela análise for uma verdade, a gente tem que estar cada vez mais próximo do agricultor e eu queria entender a visão da Singenta. Lúcio, obrigado e fique à vontade, meu amigo. Bom demais, obrigado, Breno. Se eu me esquecer de todas as perguntas que eu anotei aqui, isso me recorda depois, tá bom? E prazer estar aqui com vocês, prazer estar falando para esse público, a gente sabe da importância de cada um que está aqui. Agradecer também a todos, porque a gente está num momento da safra bastante complicado, imaginando que não tem tempo fácil durante a safra, mas esse pontapé inicial sempre demanda da gente um cuidado com o campo e a gente sabe como a gente está em relação à safra nesse momento. Como você bem falou, Breno, a gente tem acompanhado a safra, o início da safra, aparentemente tem sido um início da safra bastante positivo, ao contrário do que a gente viu no ano anterior, que foi um ano um pouco mais desafiador, principalmente nesse momento que a gente está. Então, fazendo um paralelo, acredito que a gente está num caminho bastante positivo para ter uma boa safra esse ano. lembrando que a gente está num ano de laninha e esse ano de laninha normalmente traz irregularidade de chuva, de distribuição, fica sempre aquela nossa dúvida em relação a será que vai faltar ou quando vai faltar esse ano de laninha, mas são os desafios de cada safra, cada safra é diferente e a gente está aqui obviamente para trazer mensagens positivas para todos esses agrônomos das cooperativas que estão nesse projeto Aliança. Eu fui convidado para representar a Singenta aqui, me sinto honrado também por estar na presença do professor Derli, a referência, que conseguiu trazer para nós algumas mensagens de repensar alguns conceitos para explorar a máxima produtividade, trazer o potencial das plantas para a vida. Então, é um pouco também, se conecta um pouco com aquilo que a gente busca de aumentar a produtividade e está sempre buscando reproduzir cada vez mais. Brevemente, eu estou gerente de desenvolvimento de mercado para o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. Anteriormente, passei oito anos na Singenta em São Paulo, passei para algumas áreas lá de portfólio de herbicidas, de portfólio de fungicidas para a América Latina. Mais recentemente, dentro de R&D, de pesquisa de desenvolvimento, tive a oportunidade de ser gerente de desenvolvimento de fungicidas para o Brasil e agora estou nesse desafio de estar cada vez mais próximo do nosso negócio. Vamos falar um pouquinho aqui de como a Singenta está, o que a gente tem, como a gente vê o futuro. A Singenta é uma empresa global, acho que todos aqui conhecem a Singenta, a gente busca, obviamente, no nosso DNA a necessidade de inovação. Então, se eu me lembro de todas as perguntas que o Breno falou, quais são as maneiras de inovar atualmente na agricultura, basicamente, uma delas passa por um investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje a Singenta atua em 90 países, a gente tem em torno de 120 estações de pesquisa distribuídas pelo mundo, muitas delas aqui no Brasil. Temos aí, embora esteja um pouquinho apagado, nós temos mais de 100 sites de produção espalhados também pelo Globo, que nos dão uma capacidade de atender o mercado de forma bastante interessante. E somos uma empresa que tem mais de 28 mil colaboradores. Então, uma empresa de escala global, mas que recentemente tem se tornado ou tem mudado o seu foco para as necessidades locais. Então, a gente está cada vez mais focado em realmente entender cada um dos cenários agronômicos, cada uma das necessidades que os produtores têm em cada uma das regiões, porque a gente entende que uma das maneiras de inovar dentro desse mercado que é tão globalizado são posicionamentos regionalizados, são ferramentas que atendem a necessidade dos produtores de maneira significativa e com certeza a gente não consegue isso só pensando em grandes moléculas globais ou em posicionamentos que abrangem um território que é tão vasto como o do Brasil, por exemplo. Então, eu acho que isso passa um pouco também pelo nosso foco e aquilo que a gente tem trabalhado recentemente de mensagens, esse ponto de vista técnico. No próximo slide, eu só reforço um pouco aqui o quanto a gente investe do ponto de vista de estrutura de pesquisa e desenvolvimento. Pensando que uma das maneiras de inovar e o nosso DNA é obviamente uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, nós estamos com 51 países no mundo onde a gente tem bases de pesquisa, 108 escritórios, nós temos mais de 700 milhões por ano investidos em R&D. Então, é uma empresa que realmente traz inovação, que traz novas moléculas, que traz novos modos de ação para o mercado e isso nos diferencia. Embora, mais recentemente, a gente também tenha passado por alguns processos de modificação estrutural, de aquisição da CanChina e tudo mais, que nos traz também um pouco dessa agilidade de jogar jogos que não são somente os jogos de novos produtos. Então, é uma empresa de DNA, de inovação, mas também que está aprendendo a jogar esse jogo de moléculas consagradas no mercado. Dentro da nossa estrutura de pesquisa e desenvolvimento, hoje nós temos mais de 1.500 colaboradores trabalhando diretamente exclusivamente dedicados para pesquisa e desenvolvimento. Um pouco de informação em relação a essa questão de diversidade, nós temos em torno de 34% do nosso quadro de colaboradores dentro de R&D focados no público feminino, nas mulheres, e nós temos uma bela diversidade de países, são mais de 70 nacionalidades quando a gente olha para esse universo de 1.500 colaboradores de R&D. E na próxima no próximo slide Breno, eu trago um pouquinho do que é o mercado, de como a gente vê esse mercado, aqui vamos já começar a funilar um pouquinho em soja, falando um pouquinho de market share, eu propositadamente retirei as demais empresas, o objetivo aqui não é comparar as empresas, mas é só dar uma ideia de como a gente está posicionado do seu ponto de vista de market share hoje, a Singenta tem recuperado um mercado de 3 anos para cá, hoje a gente está em segundo lugar entre as empresas de market share de soja, falando aqui, com 21,5%, comparado à primeira empresa com 21,6%, reforça a nossa tendência de crescimento, a gente espera que nesse ano na safra de 21 a gente também consolide a nossa liderança, quando a gente olha nesse quadrinho de baixo à esquerda que vocês estão vendo a representatividade do cultivo de soja perante os nossos negócios, observem que comparado a outras empresas de R&D a gente tem um bom balanço, embora todas estejam muito próximas, mas hoje o negócio de soja representa 48% do nosso faturamento comparado a 52% de outros cultivos, milho, feijão, HF, cana e tudo mais. Se a gente for fazer uma comparação com outras empresas, a gente tem um balanço bem interessante. como que a gente vê essa questão de área plantada e essa também se conecta com a segunda pergunta que o Breno trouxe de desafio para os próximos anos, a gente ainda vê obviamente uma expansão de área plantada, essa expansão muito provavelmente vai ocorrer em cima de áreas de pastagem ou em áreas onde a gente ainda tem possibilidade de abertura, mas eu acho que um dos grandes desafios que a gente vai ter para os próximos anos é a intensificação, não necessariamente a expansão, embora a gente tenha visto que o preço da commodity tem levado obviamente esse mercado a crescer nas últimas safras. Então a gente tem uma previsão de crescimento nessa safra e para as próximas safras de 4%, 2%, o que é bastante significativo pensando que a gente já está na casa dos 40 milhões de hectares. Então são avanços bem interessantes, mas que vão nos trazer o desafio de intensificar cada vez mais os cultivos. E aqui no lado direito, na parte de baixo, eu trago uma análise para vocês em relação ao custo de produção e a rentabilidade. Lembrando que nessa safra em específico a gente está vendo ainda um aumento no preço das matérias-primas para a produção obviamente dos produtos que compõem os insumos e existe uma tendência para as próximas safras também de aumento. Então a gente tem visto que principalmente quem está comprando para a safra 22, 23 já está vendo um aumento significativo do preço dos insumos, não somente na parte de defensivos, mas na parte de fertilizantes, principalmente um custo bastante elevado, mas que ainda mantém um nível de rentabilidade bastante interessante. E esse nível de rentabilidade que a gente tem visto na média tem sido bastante atrativo até para investimentos de outros segmentos que até então não olhavam para o agro com tanto carinho. Então a gente vê muita gente hoje investindo no agro, investindo nas empresas do agro, porque a rentabilidade tem sido bastante interessante, mesmo que a gente tenha visto os custos de produção aumentar nessas últimas sábias. Então isso é como a gente vê o mercado, uma perspectiva do que a gente espera crescer, de quanto soja representa no nosso negócio, o desafio também de se posicionar nesse mercado, que acho que foi a terceira pergunta, para os próximos anos, e obviamente endereçar isso tudo com o portfólio, que é o próximo slide. Então, trazendo aqui para vocês somente uma visão bem macro do que a gente tem de novas moléculas chegando, eu reforcei lá que é uma empresa de R&D, e como a gente pretende se posicionar nesse mercado para o futuro, é trazendo novas moléculas. Boa parte dessas novas moléculas, elas são, além de novos ativos, elas são novos modos de ação, e obviamente isso vai trazer e vai contribuir significativamente para o avanço da proteção de cultivos, e também dos rendimentos que a gente tem, focado obviamente e especificamente na questão de proteção de cultivos, a gente tem também vários outros fatores que são condicionantes e importantes pensando no aumento da produtividade. então essa é a maneira como a Singenta se posiciona, obviamente com uma forte inovação, nem todos esses produtos que estão chegando ou nem todos os produtos que nós temos na nossa linha hoje são produtos que a gente considera ou chamava internamente antigamente de blockbuster, ou seja, aqueles grandes produtos, mas são produtos que vão nos dar agilidade para jogar todos os jogos. Então, Breno, respondendo a sua terceira pergunta que foi como a gente pretende se posicionar nos próximos anos, é trazendo inovação, trazendo novas moléculas e jogando todos os jogos. A gente tem chamado isso de full portfolio. Então, é endereçar cada vez mais as necessidades locais dos produtores, é entender qual é o ponto de dor de cada um dos produtores de cada uma das regiões e trazer obviamente alternativas e soluções que realmente sejam efetivas e contribuam de forma significativa para o avanço da produção para cada um desses produtores. Alguns desses novos ativos estão na boca do gol, a gente tem a Depidin, que é uma molécula que está chegando agora para o cultivo da soja, um especialista em manchas, temos novos ativos chegando, isso que vocês estão vendo como lead one, lead two, são novos ativos, o dois e o três são novos modos de ação, ou seja, são produtos que são novas moléculas que chegam de forma totalmente disruptiva no mercado, focados no segmento de soja, quando a gente olha para inseticidas, a gente tem um novo mecanismo de ação chegando já nos próximos anos, herbicidas, a nossa jornada é um pouco mais árdua, se de quer a gente tem Thaimirion chegando, que é um produto excelente, também vai revolucionar a maneira de pensar tratamento de sementes, e como a gente também viu lá na apresentação do Breno, lá no início, é uma forte tendência de biológicos, então também é uma linha de produtos hoje que a Singenta tem olhado com muito carinho, e nesse momento a gente está buscando explorar as oportunidades que a gente tem no mercado e também numa visão de médio e longo prazo desenvolver nossas próprias moléculas, então esse é uma visão de como a gente se posiciona, sob uma perspectiva de portfólio, então é inovação, agilidade para jogar todos os jogos, posicionamentos regionalizados que vão atender a demanda específica de cada região, a gente não pode olhar para o Brasil como um Brasil só, a gente não pode olhar para o estado do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, como um cenário agronômico só, então a gente precisa realmente customizar essas recomendações para entregar aquilo que o produtor espera do posicionamento dos nossos produtos, e obviamente a gente precisa conectar tudo isso com novas plataformas, a gente está vendo aí uma transformação no campo, embora essa transformação no campo aparentemente esteja acontecendo de forma rápida, eu acho que a Singenta tem trabalhado em algumas plataformas que são realmente disruptivas, completamente fora daquilo que convencionalmente tem se trabalhado, eu acho que vai ser muito legal a gente ver essa evolução de todos esses produtos em plataformas diferenciadas para o futuro. Então, de maneira geral, Breno, era isso que eu tinha para falar para vocês, vamos aproveitar para conversar com o pessoal e fazer um bate-papo. curso, muito bom, obrigado pela explanação, ficou muito claro, eu vejo quando eu escuto vocês dois aqui e a gente sempre preocupado com a ponta lá, vendo esses cursos de produção se elevando, de maneira não momentânea, nós estamos, já elevou para essa safra, safrinha, nós já compramos muito mais caro do que a gente comprou com a safra passada, a safra verão, o mercado está rodando, está se antecipando, com medo da falta dos produtos mesmo e fazendo uma conexão entre as duas belas falas que vocês tiveram aí, o professor Degli e você, eu vejo que a primeira coisa é que nós estamos realmente em uma agricultura de muito risco, a turma do que o Rio Grande do Sul pode inclusive provar isso para nós por várias safras que aconteceu lá no sul, inclusive a safra passada, a safra retrasada, 19 e 20, e essa agricultura de risco, a agricultura do estresse, e interessante quando o professor Dely fala, muita gente quando entende, quando escuta estresse, ele associa com o estresse hídrico, mas tem vários outros tipos de estresse que estão acontecendo dentro daquele organismo vivo lá, que ele só te conta abortando estrutura, que estrutura é essa que representa a produtividade, então, quando eu associo essa agricultura de alto estresse, de estresse diário que a gente vive, vou colocar o telefone no mundo aqui de novo, porque senão vai dar algum problema. Essa agricultura de estresse diário que a gente vive, mais a expansão que está acontecendo, que você bem citou, e ali essa expansão está acontecendo em áreas de risco, inclusive, Matupibá, algumas, Roranima, Rondônia, onde a agricultura está se expandindo, associado com a necessidade, com esses custos elevados, quando a gente associa essa agricultura de alto estresse, de estresse diário, com a expansão da agricultura para áreas de risco. E quando eu me coloco no lugar do produtor, que ele precisa de reduzir perda num cenário igual esse, e aumentar a previsibilidade do seu negócio, um negócio muito obscuro, eu vejo que associar técnicas e tecnologia que vão garantir uma boa produtividade junto com o pacote total de proteção de plantas, é uma ferramenta que esse produtor vai precisar de utilizar cada vez mais. São essas ferramentas. E aí vem a dificuldade que a gente está vivendo hoje dentro da agricultura, o produtor está sendo muito assediado. De 2015 para cá, eu estava olhando um dado, de 2015 para cá, lançam-se mais de 300 novos produtos por ano. Quando eu falo novos produtos, talvez não são novas moléculas, são misturas das moléculas que estão aí, novas moléculas, novos fertilizantes foliares, novos produtos biológicos. Então, quando você pega de 2015 para cá esse volume de produtos, o produtor tem que pensar em tudo, tem que receber toda essa informação, eu vejo que a bola não está no chão para jogar, eu acho que a bola está no alto. E a função nossa, como consultoria, como empresas, de levar informação para o campo, é colocar essa bola no chão para o jogo ficar mais gostoso de jogar. eu imagino, eu vejo, estou todo dia na fazenda, quase todo dia na fazenda, e eu vejo os produtores parecendo que estão tentando catar as folhas na ventania. O que é bom? Esse produto é bom? Esse resolve? Quanto que aplica? Qual dose? O outro falou que esse aqui é melhor. Enquanto que, na verdade, ele está pouco preocupado de maneira geral, e é por isso que a meia de soja no Brasil continua abaixo dos 60 fatos, ele está pouco preocupado com os aspectos que realmente importam. E eu acho que um webinar igual a esse, ele traz esse tipo de provocação. Quando a gente associa a planta, o solo e a atmosfera, quando a gente mostra que existe inovação num pacote de proteção de plantas, para dar substância para esse novo germoplasma que está vindo, eu acho que o produtor fica muito mais ancorado, ele consegue ter mais previsibilidade, ele consegue induzir perdas nesse cenário. No entanto, faltam pessoas para juntar todos esses elos e fazer com que isso aconteça de maneira organizada dentro de uma fazenda. Dentro de uma fazenda. eu vejo muito ao chegar em fazendas preocupações com algumas coisas, selênio, níquel, vão preocupar, enquanto que às vezes está faltando uma aplicação de gesso na área, uma aplicação de calcário, uma escolha do cultivar melhor. A gente participa de alguns experimentos, o Brasil inteiro a gente acaba rodando e visitando experimentos. Há pouco tempo atrás eu visitei um experimento em Munahí, onde o professor colocou 50 variedades de soja plantadas lado a lado e lá naquela safra teve um veranico muito grande de 32 dias. Um veranico que foi seca determinada mesmo, 32 dias. Vocês devem lembrar que safra que foi, safra 17, 18. E nós tivemos cultivares de soja no mesmo ambiente, tivemos cultivares de soja produzindo de 7 até 47 sacos por hectare. O que variou foi o cultivar, o manejo foi o mesmo. Então, nesse sentido, eu gosto muito da discussão quando a gente associa a fisiologia, a ecofisiologia do negócio com as técnicas que estão cada vez mais apuradas de proteção de plantas. E faço aqui um apelo que eu estou vendo o negócio acontecer no mercado, que faltam pessoas, e aí nós estamos com essas pessoas dentro da sala agora, 140 pessoas, que estão efetivamente fazendo isso. E por que eu estou falando nisso? Porque nós temos dados. O projeto Aliança, desde o dia que ele foi concebido até hoje, desde 2016 até hoje, ele produz pelo menos 20% a mais do que a média da região onde as áreas estão plotadas. Ou seja, estão sendo aplicadas técnicas naqueles produtores ali que estão garantindo uma maior produtividade. E por isso que a gente tem que trazer essa discussão para cá, trazer uma discussão a nível de ácido abscísico, a nível de estômago, a nível de condutividade estomática, e trazer e falar com vocês que estão na ponta da agricultura do Brasil aí, e existe um pacote que dá substância para melhorar a produtividade. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos com a agricultura nos últimos anos, com essa agricultura moderna, se tem uma coisa que nós aprendemos e a gente prova isso ano a ano na Aliança, e talvez seja por isso que o projeto é tão permanente, é que quanto melhor o manejo e quando eu falo manejo eu envolvo desde a parte de solo até o pós-colheita, quanto melhor o manejo, maior a produtividade, independente do clima. Por isso que a gente vê dentro da mesma região um delay de produtividade entre os produtores de 20, 30 sacos de soja por hectare. Por que esse delay? Se o ambiente ali está o mesmo? Às vezes começa a cultivar, porque esse cara ajustou os parafusos que estavam em mãos, os parafusos corretos, ele apertou aqueles parafusos. Fabinho, você quer fazer alguma pergunta aí? se deixar eu vou falar aqui, porque eu empolgo com o professor Deli, com o Lúcio, e eu vou amarrando os cadastros aqui. Bom demais, nós temos bastante perguntas para o professor, e a primeira pergunta, professor Deli, é do Juliano, ele é da Cocamar, ele até pediu desculpa por ser tão extensa, mas de suma importância. Ele comenta que o elemento potássio tem função de extrema regulação estomatal das plantas, e já o magnésio tem a função vital de como elemento central da clorofila. Sabe-se que esses elementos têm o mesmo sítio de absorção pela raiz, e lá onde ele está situado usa-se muito calcário com alto teor de magnésio, inibindo muitas vezes a entrada do potássio. Se o magnésio tem função vital na fotossíntese e o potássio nos estômatos, como que fica essa situação na planta? Eu vou te contar um detalhe, eu não aguentei de curiosidade, ele estava vigiando já a caixa e estava lendo essas perguntas aí. Eu sempre digo que professor é o menino arteiro que arranjou um emprego para fazer arte e alguém pagar, sabe? Então, a arte nossa é justamente ficar lendo essas coisas todas aí. A primeira coisa que eu queria falar com ele foi o seguinte, olha, você não foi extenso, a sua pergunta foi ótima, extremamente clara, aliás, eu gostaria, além de agradecer mais uma vez ao convite da Reagro e da Singeta, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu via aqueles agricultores chegando para as nossas reuniões e eles traziam o Crop Science, a revista Crop Science, e no meio da... Ele tirava, mas esse artigo... E eu falava, cara, quando é que nós vamos chegar nesse negócio, nesse nível, né? E hoje, com a soja, eu vejo que o nível é altíssimo. E as perguntas todas, eu olhei todas elas, só não vi essa última que está marcando como sete, mas as perguntas foram espetaculares, então, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a todos, só que eu vou colocar mais lenha na fogueira. Você falou de magnésio e potássio, mas você tem que lembrar que magnésio, ele tem duas cargas positivas, o potássio tem uma carga positiva, colega do magnésio, nós ainda temos o cálcio, também com duas cargas positivas, e nós ainda temos que lembrar do boro, que especialmente na forma de ácido bórico, não tem carga superficial. Por que que eu estou colocando esses quatro elementos? Porque esses quatro, obrigado, esses quatro elementos, eles vão trabalhar com uma certa sintonia. O magnésio, você colocou muito bem, ele está lá nos anéis pirrólicos, ele é importantíssimo para a clorofila, mas ele vai formar também oxalato, entre outras coisas, oxalato de magnésio, que é extremamente importante para a anela média, para fixar uma célula a outra. E outra coisa, o magnésio, ele inclusive te dá mais elasticidade, aquela folha que balança no vento, vai para lá, vem para cá e não se rompe facilmente, é porque ela está bem nutrida de magnésio. Já quando eu tenho excesso de cálcio, eu tenho excesso de oxalato de cálcio e essa folha tende a se quebrar um pouco mais fácil, a folha fica mais espessa. Quando eu tenho muito oxalato de cálcio, a lamela média fica com menos flexibilidade. Depois, eu vou ter o boro, o boro vai cumprir praticamente todos os fatores do cálcio, só que ele tem uma qualidade de não ter carga superficial e, portanto, ele é pouco preso ao solo, então, ele é de fácil absorção, mas, por outro lado, pelo fato dele não ser preso no solo, a gente perde o boro com grande facilidade. Então, vocês estão vendo que o leque é muito grande e a coisa ficou complicada. e o potássio é o grande elemento-chave das mudanças do controle hídrico. Ele não faz parte de moléculas nenhuma, mas ele é o grande ativador enzimático, isso não tenha dúvida. Tanto que, hoje, nós temos, inclusive, uma fotossíntese, especialmente, um setor dela especialmente tratando de potássio. Então, o que eu quero dizer para você? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, se existe essa competição e se você já reparou essa competição entre potássio e cálcio, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir um sistema radicular saudável, vigoroso e grande. Esses nutrientes vão competir pelo mesmo sítio, mas esse sítio se estende aos milhares ao longo do sistema radicular. Então, a primeira pergunta que eu te faço, você está colocando a nutrição de cálcio, de magnésio e potássio? Ótimo, excelente. Mas como é que estão as suas camadas adensadas? Elas existem? Elas estão em que profundidade? Como é que está a sua quantidade de macro e microporos? Que é uma pergunta que um colega fez aqui que eu achei espetacular, eu esqueci, foi de gravar o nome, quem me perguntou sobre o A2. Isso não é pergunta de qualquer um, não. 99% das pessoas esquecem que a planta tem que fazer respiração aeróbica e que o sistema radicular tem que ter respiração aeróbica para que possa gerar mais ATP, para que possa absorver átomos complexos como é o caso do fósforo que é pentavalente que tem um raio de hidratação monstruoso. Isso aqui é pergunta fantástica, esse do A2. Mas antes lá, voltando para a pergunta do potássio e do magnésio. Então, essa é a primeira pergunta. Eu tenho que ter um sistema radicular saudável? Outra coisa que eu vejo muito na literatura, muita gente falando muito bem a favor de raízes finas. Espera, tem que ter um equilíbrio entre raízes grossas e raízes finas. É a raiz fina que vai manter a sua planta em pé. É a raiz grossa que vai ter suporte para que a raiz desça mais profundamente, para que as raízes finas lá na extremidade possam absorver a água e nutrientes. Então, a minha resposta para você é o seguinte, primeira coisa, antes de mais nada, qual é a saúde física do seu solo? Essa é a grande pergunta que você tem que responder para nós. Depois, qual é a saúde hídrica do seu solo? Como que ele se comporta ao longo do ano? Outra coisa, qual é a saúde térmica do seu solo? Camada de 0 a 20, como que ela varia de temperatura? De 20 a 40? De 60 a 80? De 80 a 1 metro? Essas são áreas de pesquisa que eu convido as cooperativas para fazer isso, para informar isso, para estudar, para motivar o agricultor, porque muitas vezes, quando a gente fala, você tem que criar um perfil, as suas raízes têm que estar profundo, o cara fala, ah, mas vou gastar muito dinheiro para isso, e aí, resultado, bota o sistema radicular de 0 a 20, fica explorando de 0 a 20, onde, meio dia, uma hora, nós vamos ter temperatura alta no ar, e temperatura alta no solo, e temperatura alta na água do solo também, essa planta não tem saída, então, nós estamos transformando a agricultura tropical, que é uma dádiva de Deus, numa praga para as nossas plantas, até quando nós vamos explorar o nosso solo na camada de 0 a 20, vamos explorar mais profundamente, vamos colocar mais água nessa atmosfera, vamos dar mais conforto para as populações humanas, para eles reclamarem menos da nossa soja, né? A gente tem que lembrar disso, certo? Então, só um instantinho, com relação ao magnésio e o potássio, a primeira coisa que eu te falo, sistema radicular saudável, depois disso, você vai estudar a relação entre eles, mas lembre-se que uma pequena dose a mais de magnésio não vai te fazer tanta falta, porque o magnésio ele é duplamente positivo, então, na CTC do solo ele tende a ficar um pouco mais preso do que o potássio, ok? Agora, como que você vai regular isso? Qual é a melhor relação potássio-magnésio para a sua planta? A primeira coisa, analise folhas e veja a produção. Isso aí é o seu grande indicador. Fale, Breno. Isso é interessante porque, o último gráfico que o senhor mostrou lá, é interessante porque a irrigação de um dia, a irrigação diária, ela está fornecendo a água diariamente, ela foi muito pior do que se você esperar os nove dias e fazer uma irrigação onde a água vai atingir as camadas. Essa irrigação diária no verão, dependendo da região, essa água, a conclusão que eu tirei, se eu estiver errado, essa água fica quente ali na camada de 0 a 20, salina, muito salina porque o potássio está ali e na hora que a planta vai beber, na hora que ela vai sugar aquela água, ela está com a temperatura 4 graus, 5 graus a mais do que podia estar lá embaixo. Exatamente. E ainda com sal, eu vejo assim, muitas vezes, quando a gente está com sede, a gente quer se hidratar, a gente não quer se nutrir. Então, a planta com sede para manter a fábrica aberta, ela precisa se hidratar e é lógico que entram os nutrientes, é jogado, mas faz muito sentido o que o experimento mostrou e o que acabaram de perguntar aí. Muito interessante. quando eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhei com aeroponia e eu montei um sistema que irrigava a cada 30 segundos. Mas, seis meses antes de ir para lá, eu fui em La Serena, no Chile, e eu visitei uma senhora que ela tinha um pé de tomate desde que ela se casou. O pé de tomate tinha mais de 50 anos. E eu pensava, caramba, aquela senhora produzindo lá no Chile, que simplesmente plantou no fundo da casa dela, não fazia nada por aquela planta. La Serena, uma região desértica, e eu lá fazendo irrigação a cada 30 segundos e eu estava trabalhando com o mesmo tomate. Eu falava, gente, não faz sentido isso. Alguma coisa está errada nesse negócio. Aí, o que vai acontecer? Se você faz irrigações diárias, a sua raiz fica só superficial, passando um estresse terrível. Entende? Então, essa é a coisa que a gente tem que raciocinar. Mas, se não, eu estigo demais. Vamos para a próxima pergunta. Agora são 9h42, e o nosso sangue é até às 10h, o Fabio. O Fabio, você está liberado. Se eu estiver falando demais, você levanta a mão, tem só um minuto. Porque eu falo mais que é pobre no sol. Sabe como é que é? Está bom, o sol está bom. Vamos, vamos, o negócio está chique. E aí, professor, nós temos uma pergunta do Antônio, que eu acho que linka bastante, que ele fala que nós estamos com deficiência na cadeia de suprimentos, nós estamos com um desafio enorme para a próxima safra, e ele gostaria de saber como aumentar a produção em curto prazo, nessa primeira ou segunda safra, pensando que o perfil de solo não se consegue, não se corrige em tão pouco tempo. exato. Tá bom. Essa é uma pergunta bastante boa. Eu vou sugerir ao Antônio, não é isso? Isso. Eu vou responder ao Antônio para o curto prazo e vou responder para a cooperativa que ele trabalha para médio e longo prazo. Então, eu já disse que, eu sinceramente acho que toda cooperativa deve ter uma pequena quadra, um pequeno campo, ou deve fazer testes com os agricultores. Mas a cooperativa não pode abrir mão de fazer pesquisas aplicadas. Então, conhecer o perfil físico do seu solo, o perfil químico do seu solo, o perfil térmico, o perfil hídrico, em profundidade, isso é extremamente importante. Outra coisa muito importante, ainda respondendo para a cooperativa, é fazer um teste, é aquilo que o Breno falou, um teste de germoplasma. Quais são as variedades que eu poderia indicar para a minha região? Eu vou plantar, eu vou fazer esse leque, esse teste. Como que está acontecendo? Ah, continuamente a variedade da empresa tal, ela está atingindo as maiores produções. Por quê? Quais as características que essas plantas têm que me permitem antever que ela vai ter uma boa adaptação ou não? Então, uma empresa que trabalha nessa área não pode ser pega de calças curtas. Eu não posso estar entrando para um ano de laninha pela primeira vez. Uma coisa é o agricultor, desculpa, o agrônomo, eu contratei ele agora. Beleza. Mas eu tenho que ter um histórico de pesquisa para poder mostrar, para dizer, olha, em anos acontece isso, 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 o tipo de variedade. Então, a gente tem que construir esse banco de dados. Isso é uma coisa muito importante. E o que é que você pode fazer no curto prazo? A primeira coisa que eu faria é o seguinte, se eu não estou trabalhando, se eu não tenho esse banco de germoplasma testado para a minha região, eu vou procurar informações das diversas variedades, pelo menos para regiões próximas, regiões comparáveis, tá? Regiões comparáveis. E vou plantar essas variedades para a gente testar. Naquele ano, privilegiar sementes de melhor qualidade, sementes com maior vigor, essas sementes tendem a ter raízes mais profundas. Vamos privilegiar a construção de um perfil com outros elementos, não só nitrogênio, fósforo, protássio, mas cálcio, magnésio, enxofre. Nós estamos trabalhando com um material lá de Luiz Eduardo, e uma das coisas que nós observamos é que, a partir de 60 centímetros, não tinha nada de micronutriente, nada de zinco, nada de cobre. Então, tem algumas informações truncadas dizendo que 90% do cobre é absorvido de 0 a 20 centímetros de profundidade. Só que, isso foi testado numa planta que 90% das raízes estavam de 0 a 20. É isso que eu quero? Eu quero uma agricultura de 0 a 20 ou eu quero uma agricultura mais profunda? Então, a primeira coisa que eu acho que no curto prazo você pode fazer, Antônio, seria investir na qualidade da semente, investir em produtos que estimulem o crescimento e o aprofundamento radicular e eu faria pequenos ensaios daquelas variedades mais adaptadas, possivelmente mais adaptadas, eu testaria os espaçamentos. Por quê? E por que eu estou te falando de espaçamento? Lembre-se que eu posso gerar dentro do meu docel um outro ambiente em termos de temperatura, umidade relativa, luminosidade, e com isso eu posso fazer com que a minha planta não tenha aquilo que nós chamamos de consumo de luxo. O que é consumo de luxo? A planta, na verdade, ela quer absorver a água para perder a água na forma de vapor e reduzir a sua temperatura, para com isso proteger toda a sua estrutura bioquímica. Mas ela não absorve a água, ela absorve solução do solo, que é a água mais nutrientes. Tá bom? Então, muitos desses nutrientes absorvidos, eles ficam, na verdade, armazenados em retículos ao longo do caule e das folhas. Só lembrando, o retículo sarcoplásmico é um desses que vai acumular excesso de cálcio. Isso é o que nós chamamos de excesso de consumo de luxo. Se eu tenho, se eu gero um ambiente onde a umidade relativa está melhor e, portanto, a temperatura dentro do docel está um pouco melhor, essa planta vai ter necessidade de absorver menos água para controle térmico. Então, respondendo para você, no curtíssimo prazo, eu faria, investiria em perfil de solo, mas dentro do limite, investiria em sementes e acumularia informações de variedades e de espaçamentos. Bom demais, professor. O Fábio fez uma pergunta sobre a explanação de materiais mais rápidos. de ciclo curto. Aqui na região temos maior sucesso com materiais de ciclo médio e longo devido à altitude e clima muito quente. O que ocorre já que o estresse é acumulativo? Mas essa é uma coisa interessante, e eu adoro quando alguém faz essas perguntas, porque, às vezes, no afã de querer falar, a gente acaba dando aquelas... Cada lugar é o seu lugar. Se você... Volta para mim só as características dele, a altitude mais alta... clima muito quente e se... Isso. A altitude... Estão em altitude e clima muito quente. Ele está em altitude e clima muito quente. Isso. Quem vai, na verdade, responder a essa pergunta dele é a questão do perfil hídrico. Como é que é a saúde hídrica desse solo? Se ele está num solo onde ele é bem irrigado, ele é bem hidratado, ele, de fato, não precisa de se preocupar com a questão de plantas precoces. Essa é uma coisa importante que nós temos que entender o seguinte. Via de regra, plantas precoces tendem a produzir menos em condições ideais. Em condições ideais. É lógico. Eu coloco uma planta crescendo, se fortalecendo e produzindo em 18 meses e boto uma outra planta crescendo, produzindo em, desculpa, uma em seis meses e outra em quatro meses, aquela que produziu em quatro meses vai ter que produzir menos. Isso é bastante claro para a gente. Agora, se essa planta de seis meses começa a sofrer um estresse hídrico ainda no terceiro mês, ela vai chegar lá na frente e vai produzir muito pouco, porque ela só sofreu estresse hídrico e térmico. Já a planta de quatro meses, ela rapidamente completa o seu ciclo, embora tenha produzido menos, mas efetivamente ela vai produzir mais que a outra. É nesse sentido. Agora, se o seu ambiente tem uma saúde hídrica boa, invista sim em plantas de médio e longo prazo. E isso aí volta a valorizar o agrônomo. Nós não podemos ter soluções genéricas. O Rodrigo foi meu aluno, e certamente em algum momento eu falei lá que o espaçamento de tomate é 1 por 05. Essa informação está errada. 1 por 05? Aonde? A população de soja é 260 mil por hectare. Aonde? Para com isso. Isso é coisa ultrapassada. Nós temos que estudar e aí a valorização do agrônomo com percepção, com treinamento de pesquisa, ela tem que ser feita. Não aquela pesquisa básica que vai testar molécula, fulano. Não, são pesquisas aplicadas. Qual é o melhor espaçamento? Qual foi o espaçamento que me deu problemas com pragas e doenças que eu não consegui controlar? Qual aquele que foi fácil de controlar pragas e doenças, mas a produção caiu? A produtividade caiu, melhor dizendo. Então são coisas que nós podemos fazer. Fale, Fata. Ótimo, professor. Nós temos uma pergunta da Natália, que ela comenta que no Rio Grande do Sul tem uma amplitude térmica muito grande durante os ciclos. Em qual temperatura ou existe uma temperatura que a soja diminui a absorção ou o próprio estresse causado pela amplitude pode interferir nisso, pois estamos tendo uma temperatura de 7 graus pela manhã e 30 graus ao meio-dia? Isso é chique demais, né? É verdade, Juliano. É verdade. Eu fico muito empolgado mesmo. Eu gosto de receber perguntas difíceis. Eu queria só voltar naquela pergunta do A2. Lembrem disso. E voltando lá naquela pergunta do Antônio, quando ele fala de curto prazo. Antônio, curto prazo é por conta dessa situação que nós estamos passando agora. Mas lembre-se que eu preciso de formar a CTC do solo e CTC eu não formo da noite pro dia. Então eu preciso de ter plantas que tenham raízes profundas. Eu preciso de colocar outras plantas como braquiárias e tantas outras que vão chegar a 3, 4 metros de profundidade e que vão deixar esqueletos carbônicos. esses esqueletos carbônicos serão utilizados como sucos para que esse sistema radicular possa desenvolver e vão gerar a CTC. O que é CTC? Capacidade de troca cationica. É justamente aquela camada que vai se prender o seu potássio, o seu magnésio, o seu cálcio, só que ele vai ser preso com uma força pequena para que a planta possa absorver, evitando que ele seja perdido saia do sistema. Tá bom? Então a gente não pode abrir mão desse negócio. Agora voltando, só lembrando do O2 aí, se eu tenho um solo fisicamente rico, quimicamente rico e se eu tenho uma CTC bastante boa, eu vou ter O2. Esse O2 vai fazer com que a planta tenha respiração aeróbica, absorvendo grande quantidade de nutrientes que eu vou gerar ATP. E agora finalmente eu volto na pergunta da... Como é que é o nome dela? Natália. Natália do Rio Grande do Sul. Natália, isso é ótimo para nós, isso é um desafio, né? Como que Deus nos dá uma planta que aguenta ficar de sete até trinta graus? Eu inicio a sua resposta dizendo o seguinte, procurar essa temperatura é possível, é possível, mas a gente vai sair mudando de uma região para outra, lembrando aí que com essa história de mudanças climáticas que hoje nós estamos na casa menor, mas nós vamos ter uma tendência de caminhar para regiões mais altas, né? Regiões mais altas. O que que eu sugiro a você? Efetivamente, o que eu sugiro a você é fazer um estudo forte, um estudo bacana de espaçamento de solo, de espaçamento de planta. Além de tudo aquilo que eu já falei, todas as questões de física, química, hídrica, térmica de solo, você precisa de fazer um estudo. O espaçamento, ele vai ser a sua chave, ele é uma coisa muito simples, mas ele é extremamente fantástico porque você consegue fatiar a sua atmosfera. A temperatura é um evento mundial, só que você pode trabalhar com a temperatura dentro do seu docel. qual é a população de folhas que você precisa? Eu estou precisando, inclusive, de importar equipamentos que nos permitam fazer essas leituras dentro do docel. Temperatura, umidade relativa, déficit de pressão de vapor, é isso que vai indicar a adaptação da sua planta. Ter temperatura às seis horas da manhã às sete graus, é uma informação importante. Mas a pergunta que eu te faço paralela a sete graus é qual é a umidade relativa, que provavelmente vai ser de cem. Não é isso? Com a umidade relativa de cem por cento, a sua planta não faz absorção de água e nutrientes. Ela só consegue perder por mutação, baixíssima eficiência de crescimento. Então, ela vai precisar desse crescimento de temperatura para baixar essa umidade relativa e ela começar a fazer absorção de água e nutrientes. Ok? Agora, isso também não pode ser estressante para essa planta. Então, o espaçamento, ele entra num elemento chave, porque ele vai unir a variedade e o ambiente. Então, trabalhe com o espaçamento, faça testes. Lembrando, na verdade, as perguntas de vocês, elas caminham nessa direção dessa interação planta-sola-atmosfera e, sinceramente, eu acho que o agrônomo tem que entender profundamente disso, senão ele vai ficar repetindo coisas nos velhos manuais. Entende? Olha, adorei as perguntas. Se tiver mais... Opa, agora tem 12 aí, Fábio. O que é isso? Esse povo pergunta mais do que eu respondo. Nós estamos cheios de perguntas, professor, mas infelizmente a gente não tem tempo para responder todas, né? Então, acho que nós podemos encerrar as perguntas por aqui, Breno. Nós podemos, inclusive, pedir um favor, professor Terri, de a gente enviar essas perguntas para ele, através de áudio e WhatsApp, a gente consegue atender a turma, porque tem muita pergunta boa, né? Eu acho que não podia ficar sem a opinião dele, né? Sim. Olha, as perguntas que eu li, eu não vi nenhuma boa, só vi perguntas celestas. Pronto. Então, recados finais aqui para a gente finalizar na hora certa. Veja bem, com exceção da turma da Copacol, todas as outras pessoas participam do projeto aplicado. Nós finalizamos a fase de cadastro do produtor e do consultor. todas as fases são primordiais para você conseguir finalizar o seu projeto e conseguir participar da premiação lá no final. Nós estamos de maneira extraordinária estendendo o prazo do cadastro até sexta-feira dessa semana. Correto, Fabi? Então, até sexta-feira dessa semana. Tem pouquíssimas pessoas que não cadastraram. Tem muito poucas pessoas que não cadastraram. nós vamos te mandar o arquivo agora, finalizando essa nossa aqui, nós vamos mandar o arquivo nos grupos e você vai identificar se seu nome está lá como você realizou ou não realizou o cadastro. Se não realizou, você tem até sexta-feira. Passou sexta-feira, aí você não tem direito mais e você não consegue cumprir com as outras etapas. É isso, Fabi? É isso mesmo. Todas as duas que vocês tiverem em relação ao projeto, nós vamos mandar de novo os contatos, os telefones, nós estamos à disposição para marcar a reunião com vocês, para orientar sobre os próximos passos e nós vamos colocar lá um cronograma de todas as atividades que nós temos que fazer de hoje até o final da safra. Assim que confirmar a data do encontro, do próximo encontro que será presencial, nós também vamos avisar todos vocês para o bate-papo e nem. São esses acertos, Fabinho? Isso mesmo. Então, só finalizando, pessoal, até sexta-feira, passada de data, nós não vamos mais aceitar os cadastros. sábado não é sexta, é sexta mesmo, pessoal. E eu queria que agora, para a gente acabar na ponta do horário aqui, atrantecer imensamente Lúcio e o professor Derli, que bom bate-papo, que modelo diferente, que explanação que vocês fizeram. Acho que deu para a gente perceber o caminho que a gente tem que trilhar, pelo menos alguns dos caminhos, não todos, mas alguns. agradecer muito a excelentidade do professor Derli, Lúcio, para nós foi muito importante ter vocês aqui em mais uma etapa do projeto Aliança. Ok? Um abraço e fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço a todos. Boa safra para nós. Um abraço, pessoal. Eu só tenho a agradecer, foi ótimo. Um abraço a todos. Aí eu vou tentar responder as perguntas da melhor forma possível. Mais uma vez, agradeço ao convite e me sinto honrado de estar aqui com vocês. Um abraço. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.